Música Já corri a rava de sunóia panteela Lá gota que de nogui morcote e aquela E ressonte, ressonte bote a rama Vá me bejá-lo-me E ó botada o cházaré que pô-lo-da-te Má lá vá que barata Ó botada o cházaré que pô-lo-da-te Má lá vá que barata-me Música Música Mano pera o rali, rama que uta Sonha se a pona bora kem Rodeo de Kha se, Huma de Nire Kha se, Dutala Pase, Chordha Khe Mano de Raha Lhe, Huma de Kha se, Apen Bada Khe Rodeo de Kha se, Huma de Nire Kha se, Dutala Pase, Chordha Khe Oio Sikhal, Sobapital, Baqe O Kodhe, Saat Me Yabdaal, Cha Daal, Eke, Chordha Khe Maha waake, Bada Kame Ogo daal, Cha Daal, Eke, Bada Khe Mala waake, Bada Kame Mala waake, Bada Mala waake, Bada Mala, 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 Mala Sonspa Sivadi, Khe, Hilato Kha Música Música Música